Vini, Vini, Vini! Nossa, tá fazendo churrasco? Vou fazer churrasco pra gente hoje, Amelie. Não dá mais certo. Esconde a comida. A Alequina me ligou e disse que tá vindo pra cá com o Coringa, que tá muito entediante pra eles lá na Floresta Previda. Eles vão comer toda a nossa comida. Eles são muito comelões. Olha, eles chegaram, não deu tempo pra eles comer. Vem, Codizinho, vem. Oi, gente. Calma, Lola, calma. Lola latindo pro vilão Coringa, como sempre. Então, gente, lá na Floresta Proibida tá muito chato, porque eu quero fazer alguma brincadeira de casal com o meu Codizinho, só que não tem nada pra fazer. Os vilões não gostam de brincar. Ah, então eu percebi que a gente chama... Eles são chatos, é? É, eles são muito chatos. Tem o Itchacoza Samara Morgan de casal que eu conheço, tem o Ice Scream, a mulher dele. Isso é chato. É, mas eu acho que o Coringa também não quer muito fazer nenhum... Ah, ele quer. Ah, ele quer? Ah, eu não quero, não. Ele disse que não quer. Eu acho que ele vai querer. Eu acho que ele vai querer. Então, a gente vai fazer alguma coisa de casal, né? Alguma brincadeira entre casais. E aí, o que vocês acham? É... Vamos brincar de esconde-esconde? Esconde-esconde, boa. É, pode ser. Eu sou boa em me esconder do Coringa, gostei. Não, nada contra. A gente vai esconder de casais. Esconde-esconde-esconde. Fê quem... Ótimo. Encontra mais rápido. Quem demorar mais, perde. Que tal? Gostei da brincadeira. Gostei. É. Veneno, chega perto. Pode ser que... Sei lá. Vai, 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 vai. É, ele gostou. A gente vai gostar, que eu sei que ela gosta de brincadeira. Tá bom. Vamos lá, né? Vamos então, vamos começar. Quem vai ficar primeiro? Ah, pode ser o Budizinho. O Coringa? Pode ser o Coringa. Pode ser, eu também concordo. Ele gostou da ideia, olha como ele tá sorrindo. Vai, o Coringa vai primeiro, tá bom. Vai. E a Lua vai se esconder do Coringa. Não? É, a Lua vai se esconder do Coringa. Tá bom. Eu vou filmar e... Menino, mas vai ficar perto, né? Olha a cara dele. Então tá, eu vou contra o Coringa. É melhor, é melhor, é melhor. Eu vou contra a Alequina. E você filma e a Alequina vai no tempo do cronômetro, tá bom? Tá bom. Tá. Você vai contar o Coringa, vai. Até 30, hein? Ah. O cronômetro aqui... Ele começou... Não, Vini, você tem que se esconder. Começa até esconder, né? É, ele vai contar até 15. 15? É. É, tá. O cronômetro só quando o Coringa for começar a procurar o Vini. Vai, Vini, corre! 1, 2, 3, 4... Quem quiser... Coloca o cronômetro, olha aqui, né? Coloquei, hein? É isso aí, começou o cronômetro. E o Coringa tá procurando o Vini. Espero que ele me encontre. Não, ele tá muito escuro aqui. Eu não sei se eu chego perto. 20 segundos 20 segundos E o Coringa ainda não achou o Vini Nem sinal do Vini Eu não vou lá não, tá muito escuro O que foi? Ele achou? Não? Não, não achou Ele continuou Deixa eu sair da frente dele E o Lolo tá ali latindo pra ele Achou? Eu acho que ele achou Ele achou, Vini, eu não acredito Quanto tempo? 49 segundos Vini, ele foi muito rápido É porque enquanto eu Tava ali me esconder, eu tava com medo Vini, eu não acredito, que vacilo Menos de um minuto O Coringa é muito bom no esconde-esconde Ele sabe esconder Bom, Vini, agora é a vez reversa Você vai procurar o Coringa Me dá essa pipoca aqui e vai lá contar Eu vou comer também É até 15, né? É Vai lá, Coringa, se esconde Ele deve ser muito esperto Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 Lá vou eu Como é que começa, né? Começou o cronômetro, vai lá Aqui, então Ali, eu acho que tá ali Tá, não, tá, não Já tá Vini Cuidado pra não perder, hein, Vini O tempo tá passando muito rápido, Vini Tá quanto tempo aí, Arlequina? Vini, já tá metade do tempo que o Coringa te achou, hein? Eu acho que você vai acabar perdendo, Vini Tá, deixa eu ver Tem outro banheiro aqui E aí, ele tá aí? Ah, não Não, não tá, Vini Será que ele tá mudando que eu tava? Aqui Aqui também não Vini, você vai acabar perdendo Quanto tempo, quanto tempo? 46 Vini, você vai perder pro Coringa, Vini Vini, você já perdeu pro Coringa Já perdeu Tá, mas você pode ganhar da Arlequina quando juntar o tempo Será que ele tá por aqui? Só pode, Vini Não, ele não tem a chave Tenho, hein 1 minuto e 20 já O que foi, Vini? Aqui Achei Tá aqui Eu nem tinha visto, quanto tempo deu? 1 minuto e 26 segundos Caraca, Vini, você perdeu, ele tava camuflado Ele é muito malandro, olha o cabelo dele É da cor na planta E as plantinhas são roxas, a roupa dele Não dava pra ver, aí, tava impossível Não, Vini, você se deu mal nessa Ele é muito espreto Tá, agora é o vez da Arlequina contar, hein Vai lá, Lua Tem que ser Se esconder muito bem, Lua Senão a gente vai perder Então vamos lá Vai, começa 1, 2, 3, 4, 14, 15 É, então pode começar a cronometrar Vai, pode começar a Arlequina Então vamos lá, vamos acompanhar ela, pessoal Tá na sala Eu acho que a Lua não é Na cortina? Tá não Não Ali também não tá Tá, beleza Vamos lá, pessoal Tá quanto tempo aqui? 15 segundos O Coringa Tá torcendo pra ela Tá, 20 segundos já Banheiro? Não Também não achou no banheiro Na cozinha? Vamos ver na cozinha, pessoal Será que ela tá na cozinha? É, mesmo lugar que eu tava Na dispensa aqui Deixa eu ligar a luz Não tá, pessoal, não tá É Quanto tempo, Coringa? 34 segundos Ah, ele tá torcendo pra ela, com certeza É, aqui com certeza ela não tá, hein Deixa eu ver Tá olhando aqui Não tá aí Não, não tá Não, não tá Eu acho que a Lua se escondeu muito bem Já vai pra 1 minuto Eu nem acho Aqui é a área de serviço, galera Nossa, tá muito escuro aqui E aí, nessa bagunça Será que ela tá? Não Aqui também Ih, aqui tem um negócio Será que ela tá aqui dentro? Acho que não É, é, é Pode ir, Arlequina aí Não, não tá aqui Tá, tô 1 minuto já? Dei 1 minuto já, pessoal Ih, Arlequina Eu acho que deu errado pra você, hein Vai passar aqui? Acho que não, hein Aí é o quarto de brinquedos da Belinha Tá bem escuro Acho que ela também não tá aí Não tá? Será que ela subiu? Não Ih, se ela subiu Vai dar Eu acho que ela não subiu É, vai, Arlequina Coringa, achou 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 Ela tava debaixo da escada Pode parar, Coringa Deu 1 minuto e 30 segundos Nossa Foi muito bem, Lua Foi muito bem Foi boa, foi bem E aí, Arlequina? E ela tava pertinho, hein Mas tava bem escondida Muito boa, Lua Parabéns Procurar a Arlequina Isso, se você encontrar ela bem rápido A gente ganha, Lua Vai Então vamos lá Bom, gente Agora é minha vez Vou começar a contar E tomara que eu encontre a Arlequina rápido E aí, Arlequina Tá preparada pra se esconder? Sim, estou Tá, Lua Eu não sei quanto tempo é No final a gente vê Mas vai lá Você tem que ser bem rápida Tá bom O Coringa tá aqui Cronômetro Vai Pode ir Pode ir Vai 1 2 3 4 5 Pronto, eu não Lá vou eu Iniciou o cronômetro aqui Vai, Lua Boa sorte Eu acho que eu vi mais ou menos pra onde ela foi Mas não posso dizer pra onde ela foi É... Nossa Nossa, a Lola tá ajudando Pergunta a ela, Lua Vai que ela ajuda Eita Nossa, deu briga, hein Deu briga É... 15 segundos Eita Não, Lola Não atrapalha, Lola Tá, no banheiro Banheiro, vamos ver Nada Não achou nada no banheiro Nas cortinas, nada Vai, Lua Boa sorte, Lua Isso, a Lua tá bem rapidinha A Lua tá bem rapidinha Banheiro, nada Ela vai pra trás Quarto também, nada Não achou nada no quarto Vai Banheiro Ela foi parar de serviço Agora deixa eu acender a luz, Lua, pra ajudar Cadê a Nequina? Ih, vai, Lua, vai Tá Quarenta Um minuto vai dar, Lua Tá indo na dispensa Onde tem comida Não Não, não tá Geladeira Geladeira Dentro da geladeira Como é que ela tá dentro da geladeira? Lá no carro Ela tá procurando aqui atrás do carro Nada E aí Embaixo do carro, nada Não sei se será que tá por ali Ela sumiu Se ela sumiu, deu ruim Pode tá lá fora também, né Um minuto e... É, não sei Não sei, Lua Vai lá, vai lá Vai, Mica Não, Mica Cuidado Aqui não tá Onde o Coringa tava Vamos procurar Entra, tem esse banheiro Boa, Lua Tá aí Ih, acho que vai dar ruim Quanto tempo, Coringa? Um minuto e vinte e seis segundos Um minuto e vinte e sete E aí, Lua A gente só pode Será que ela sumiu, Lua? Meu amor ganhou Calma, Lua, dá tempo Ah, não dá tempo mais, eu acho Onde ela tava, gente? Não sei É bom a gente chamar ele e perguntar Vamos lá Bom, gente, o tempo acabou Eu acho que ela tava por ali Que eu vi ela correndo pra lá Alequina Onde será que ela tava? Você já ganhou Ah, olha, ela tá Não acredito Ela tava na garagem Ela tava ali Ela não podia, não é roubo A gente perdeu a minha filha Alequina, como que você tava aí Que a gente não viu? Ah, ela tava se envoltando Eu passei por ali Envoltando? É, ela não tava aqui não Ela ficou invisível Se transformou na cadeira Sei lá, ela não tava aí não Ah, ela colocou a roupa ali na frente dela Assim, ó, escondidinha, ó Ah Mas sei lá A gente pegou Tanto eu quanto você Fomos piores do que o Coringa e a Alequina É melhor Devolva o meu celular É, pega o celular de volta É melhor a gente não brincar mais com ele Eu suposto que ele roubou Então, Alequina É, gostamos da brincadeira Mas vamos deixar outras pra outro dia, né? Que tal, Coringa, né? É, a gente amou tudo Gostaram? É, lógico Eles ganharam, né? Com certeza eles gostaram, né, Lua? Eu também não Tá, então é isso, pessoal Vocês vão fazer o que agora? Vão ir embora Pra cidade da nossa cidade É, é verdade Cidade condutada não mora mais lá Ah, vou comer É, se quiser ficar aqui E a Alequina com... Ah, não, é, é Se tiver uma comidinha assim A gente tinha comida, Coringa Mas agora... Parece que comeram, né? É, foi Ah, tudo bem, então Tá bom Então a gente deixa pra outro dia Volta outro dia, Alequina A Alequina Vai ser, volta outro dia Tá certo A gente volta Também, o Coringa também É, também, também, também Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite Tchau É isso aí, pessoal A gente perdeu hoje É Hoje eu tô muito... Bom, essa brincadeira de esconde-esconde com o Coringa e a Alequina é muito difícil Porque eles são super vilões Eles sabem se esconder Eles sabem procurar melhor Eles são muito bons A gente tem que treinar o esconde-esconde da gente Sim E foi na nossa casa A gente perdeu na nossa casa Mas a gente tem que saber perder também, Vini E sim, pra gente ganhar É normal ganhar e é normal perder É, eles ganharam hoje, pessoal Mas é assim mesmo É, pelo menos eles se divertiram A gente se divertiu E agora vamos pro nosso churrasquinho É, senão eles iam comer tudo É porque o Coringa come demais A Alequina até queria chamar Mas o Coringa... Não ia sobrar nada pra gente A gente não comprou comida pra todo mundo Quando o Coringa chegou A Lula ficou latindo Não dá pra confiar Ele não é do bem ainda É isso aí, pessoal Comentem se vocês gostaram E comentem outras brincadeiras e desafios Que vocês querem contra o Coringa e a Alequina E outros vilões também É isso aí Então se inscreve aí no canal É isso aí, Lula Deixa o like Vamos tentar chegar aí a 400 mil inscritos Tá pertinho, Vini Tá muito perto, Vini É, vamos tentar, vamos tentar Então é isso aí, galera Se inscreve no canal, Vini, Google Lá com a Nabelinha Beijão, amo muito vocês Obrigado por acompanhar o Vini Amo muito, muito, muito vocês Valeu Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON